O Ministério Público Federal se posicionou contrariamente ao projeto de lei que proíbe crianças de participarem das paradas gays em João Pessoa, na Paraíba. As informações com o repórter Márcio Fontenelle. No ofício encaminhado ao prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, o Ministério Público Federal afirma que, além de contrariar os direitos fundamentais à livre manifestação e à dignidade da pessoa, o projeto de lei municipal incentiva a discriminação por orientação sexual e impede a construção de uma sociedade aberta às diferentes visões de mundo. Por isso, pede que seja vetado a proibição da participação de crianças em paradas gays e eventos similares na capital paraibana. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores no dia 7 de novembro, mas ainda precisa ser sancionado pelo prefeito.